Duas pessoas ficaram feridas após o carro que estavam bater num poste hoje de madrugada em Sertãozinho. Foi na marginal da rodovia Carlos Tonani, no Distrito Industrial. Uma das vítimas ficou presa nas ferragens e foi retirada pelos bombeiros. A outra conseguiu sair do veículo sozinha e teve ferimentos leves. Ambas foram socorridas e levadas à UPA de Sertãozinho. Ainda não se sabe o que causou o acidente. As imagens foram cedidas pelo portal Cidades.